Tipos de corredores na Nazca 1. O que nunca consegue terminar uma corrida A gente é só frente, toma cuidado aí, tá? Eu tento reduzir a velocidade Ok, vai de boa Beleza E... Ah não Vai carro Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado E o número 12 bate na mureta Tudo bem aí, parceiro? É, toda a chanta vez é isso 2. O exibido Eu ganhei, galera É É isso assim que se faz Vocês não entendem nada de corrida, rapaz É assim que se faz Assim que a vitória é de verdade Agora vamos pra casa de vocês Jornar o resto da vida Porque Manoel não consegue correr que nem eu Uuuu Número 3 O justo Teveu uns caras atrás de mim Acho que eu vou deixar eles passarem um pouquinho Pronto, beleza Calma, devagar e sempre Focando na corrida de boa Ok Eu posso não ganhar hoje Porém É sempre bom com si E jogar em uma boa posição Que não seja o último lugar Esse é o espírito de corrida Vai voltar pra minha linha agora E focar no traçado 4. O que mal consegue fazer um boxe direito? Vem pro boxe, vem pro boxe Não pode, gente, fora Cali o carro, pelo amor de Deus Não pode, gente, bora, 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 bora Bora, 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 bora Troca o pneu, gente, troca o pneu Gente, vocês tem que falar, pelo amor de Deus Vai, 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 vai Pra que filho da p... 5. O que mal consegue ficar na pista? Oh, caramba Meu Deus do céu Eu vi alguém batido ali Oh, oh, oh Calma, parceiro Foca no circuito, tá bom? Ah, ah, ah Caramba Volta, 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 volta Ui, graças a Deus Eu evitei com sucesso 6. O que não consegue perder Ela vai ser passando nessa final E... O 48 levou a detonar quieto Ah, droga Perdi Calma, parceiro Não se irrita com ele Mas faz a gente ganha novamente Eu tô cansado de... Perder essa... Ah Ah